Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um vídeo de uma oração poderosa aqui no nosso canal, onde todos os dias, nesse horário, às 15 horas, nós estamos aqui sempre orando pela tua vida. Uma oração especial por libertação, por quebra de maldição, pelas causas impossíveis. Por isso, desde já, eu quero convidar você, você que necessita de uma oração, você que está cansado de viver a mesmice da tua vida, você que está cansado de ficar parado, estagnado, vivendo nesse embaraço, eu quero convidar você a ficar até o final, porque eu tenho a absoluta certeza que após a oração que vamos fazer aqui, toda maldição vai cair por terra na tua vida. Você crê nisso? Então, antes de iniciarmos, eu quero pedir a você algo especial. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque através do seu like, nós alcançamos mais pessoas, você fortalece o nosso canal e me incentiva a trazer esse tipo de conteúdo para a tua vida, tá bom? Você também que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações, para que você possa receber todos os conteúdos que nós postamos aqui, diariamente, estamos aqui em três períodos, orando pela tua vida, sempre trazendo uma oração específica, especial, para que Deus possa abençoar e edificar a tua vida. Pela manhã, nós oramos aqui a oração do dia, às 15 horas nós oramos aqui por quebra de maldição, que é esta que vamos fazer agora e sempre às 18 horas nós também estamos orando a oração poderosa do Salmo 91 para te trazer proteção e livramento. Então, você só tem a ser edificado quando você se inscreve no nosso canal e vem fazer parte dessa grande família, tá bom? Aqui na descrição estão todas as minhas redes sociais. Se você quer me conhecer melhor, meu ministério, tem aí o meu Instagram, tem o TikTok, me segue lá também nessas plataformas, nessas redes sociais e você também vai ser edificado porque tem muito conteúdo lá também, tá? Tem o nosso grupo de WhatsApp, o link aí para que você possa entrar lá e participar do nosso grupo de oração. É muita coisa, irmão. Você só não é edificado se você não quiser, mas se você quiser, nós vamos te ajudar em oração e Deus vai te entregar a vitória, tá bom? Por falar em bênção, por falar em vitória, quer ser abençoado na tua vida? Então, eu convido você a abençoar a obra de Deus. Tá vendo essa chave Pix que está aqui na tela, está na descrição? Pois é. Há uma grande corrente de oração e também uma grande corrente de colaboradores que está nos ajudando a doar cestas básicas através das suas ofertas. E você pode ser mais um missionário que pode nos ajudar nesta missão. Como eu faço, pastor? Essa chave Pix que está aqui é para você ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver nas suas condições, nos ajude a alcançar famílias que estão precisando de alimento. Talvez, neste horário, neste dia que você já está ouvindo essa mensagem, talvez você já se alimentou, teve a oportunidade de tomar um café, de almoçar, mas há muitas famílias que neste momento estão sem nada. Para comer. Não tem o arroz, não tem o feijão. Crianças estão passando por necessidades, passando, famílias que estão passando por um aperto financeiro muito grande. E essa é a nossa missão, ajudar essas pessoas. Por isso, eu quero convidar você, me ajude, fazendo uma oferta nessa chave Pix. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas entenda, Deus vai multiplicar sobre a tua vida aquilo que você está ofertando aqui. Eu estou profetizando, eu estou lançando uma palavra profética. Você crê na palavra de um profeta? Eu estou lançando essa palavra sobre a tua vida. O que você ofertar aqui, Deus vai multiplicar sobre as tuas finanças. Por quê? Porque você está plantando em terra fértil. Aqui não é barganha com Deus, aqui é a lei da semeadura. Você planta, você vai colher. E você está plantando em terra fértil, essa semente vai crescer, vai germinar, vai dar frutos e você vai receber a sua bênção de uma forma multiplicada, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Faça a sua oferta com amor, faça a prova com Deus, faça esse voto com o Senhor e você vai ver que Deus vai multiplicar sobre as tuas finanças. Tá bom? Vamos orar? Eu quero pedir para que você coloque aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Isso é importante, irmão, porque nós vamos orar e clamar. Você vai colocar o nome do seu familiar, se você tem uma foto, se você tem algo que pertence a esse familiar, que representa ele, se apegue a ele aí, coloque segura na sua mão aí, vamos orar em prol desta situação. Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai visitar o drogado, Deus vai visitar o que está enfermo, Deus vai libertar os que estão cativos espiritualmente, Deus vai operar, a maldição vai cair por terra, porque o mal não pode resistir o poder da unção de Deus. A unção de Deus. A palavra do Senhor diz aqui, como eu sempre falo, que nada é impossível para Deus. Lucas 1,37 nos diz isso aí. Porque nada é impossível para Deus. Então você vai colocar a sua causa agora diante do Senhor. Você vai colocar esta pessoa que você conhece diante do Senhor em oração. E eu creio que Deus vai alcançar a cada um. Vamos lá? Feche os olhos, se ligue aos céus. E vamos falar com o Senhor agora. Pai, nós já estamos aqui mais uma vez, Senhor, nesta batalha espiritual. Meu Deus, o inimigo se levanta de todas as maneiras para tentar nos parar, porque ele sabe que quando nós oramos, que quando nós clamamos, ó Pai, é um sinal em que nós estamos caminhando em sentido a nossa vitória, porque se nós temos esse contato com o céu, se nós temos esse relacionamento com o Senhor, nós somos mais do que vencedores, Pai. Não há nada que possa impedir um crente que ora. Por isso, ó Pai, vai entrando, Pai, nessas causas impossíveis agora. Que talvez o homem já decretou que até mesmo é o fim, que não tem mais jeito. Mas o Senhor é o Deus que opera o impossível. Por isso, ó Pai, vai operando o sobrenatural. Vai fazendo o milagre acontecer na vida do teu servo, da tua serva, da família desta pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, se há alguém em nosso meio que está enfermo, que o Senhor possa curar. Toca com as tuas mãos poderosas e com o teu bálsamo. Vai curando as feridas. Meu Deus, vai renovando as forças. Vai repreendendo a enfermidade. Vai repreendendo a seta maligna. A palavra de maldição. Meu Deus, vai entregando vitória ao teu servo. Meu Deus, que esse projeto, Senhor, possa seguir em frente. Porque a opressão possa estar tão grande, ó Pai, que tudo está parado, está estagnado. Essa pessoa está vivendo um embaraço, uma amarração financeira. Mas em nome de Jesus, Pai, nós ordenamos agora que toda maldição caia por terra agora. Que toda maldição seja quebrada, seja desfeita agora. Em nome de Jesus, sai toda enfermidade, toda seta maligna. Toda palavra de maldição, todo trabalho feito contra a vida dessa pessoa seja quebrado, seja desfeita agora. Através da unção, através do sangue carmesim e purificador. Meu Deus, toca essa pessoa e alcança ela agora de uma maneira especial. Em nome de Jesus, tudo que estava dando errado vai passar a dar certo a partir de hoje na vida desta serva. Há pessoas aqui que estão necessitando desta libertação. Porque está tentando de todas as maneiras, mas tudo dá errado. Mas o Senhor está dizendo que a partir de hoje, esta história vai ser mudada. Tudo que estava parado, estagnado, dando errado, vai passar a dar certo, vai passar a fluir. Porque Deus está entregando vitória a servos aqui nesta noite. Meu Deus, toca do alto da cabeça e completa esta obra. Repreenda a enfermidade, a dor, todo o desconforto. Tudo que não provém do Senhor e conforme a fé. E a necessidade desta pessoa vai entregando a bênção, Pai. Em nome de Jesus, nós decretamos a vitória e que todo mal sai agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Todo mal na vida desta pessoa cai por terra agora. E que o Senhor possa entregar a bênção e a vitória a cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você crê no poder desta oração? Tem fé que Deus te alcançou aí? Comente e diga, eu tomo posse da minha bênção. Comenta esta frase aqui. Eu tomo posse da minha bênção. Jesus possa te abençoar. A tua vida, a tua casa, a tua família. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações. E se você sentiu no coração de nos ajudar, ajudar uma família, a chave PIX está aí. Nos ajude. Faça essa oferta. Aquilo que Deus colocar no seu coração. E Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém.